Bem direi o Senhor Deus em todo o tempo, seu louvor estará sempre em minha boca. Assim rezávamos no Salmo 33. Isto nos convida, amados irmãos e irmãs, bem dizer ao nosso Deus em todo o tempo, em qualquer circunstância da vida, para sinodarmos espaço às murmurações. Como nós ouvimos na primeira leitura, o profeta Elias, que não observando, não obtendo os frutos que por ele esperado, frutos da missão, começa a murmurar contra Deus, vai para uma realidade de deserto. E o deserto, no pensamento bíblico, sempre tem aquele sentido de encontro pessoal, de encontro consigo, de encontro com Deus também. Uma realidade, geograficamente, que não há muito fruto, mas trazendo para o campo da espiritualidade da nossa vida cristã, Aquele que se aproxima de Deus, com um coração contrito, com um desejo de renovação, com um desejo de conversão, esta vida frutificará na graça de Deus. Então, observa-se, a murmuração por parte do profeta, para dizer também, que mesmo os profetas, mensageiros de Deus, tendo a intimidade para com Deus, Passa por momentos de desânimos, de situações adversas, mas Deus sempre muito presente na vida dos seus escolhidos, na vida do povo, de todo cristão batizado. Em contrapartida, o convite a um coração que é capaz de ser grato à bondade de Deus. A este Deus, que é Pai. E nesta ocasião, em que a igreja, a sociedade, no dia de hoje, celebra o dia dos pais, com gratidão, a vida destes homens, que na dedicação, no sacrifício cotidiano, se esmeram, para que a vida de seus filhos, de fato, tenham segurança, e principalmente, o pão diário, o pão da vida, que é o próprio Cristo Jesus. Por isso que, o melhor presente, que um pai, no dia de hoje, pode receber de seus filhos, é o resultado da semente que um dia foi lançada em seu coração, a semente do amor, a semente da obediência, também. Isso, amados irmãos e irmãs, para que não venhamos viver, presenciar uma realidade tão triste. Por exemplo, os asilos, hoje, na sociedade atual, estão bem disfarçados. Às vezes, são dentro do nosso próprio lar, das nossas casas. Isso, quando os filhos já não dedicam aos pais aquela dedicação que, um dia, seus pais, com muito amor, com muito sacrifício, se dedicaram para que pudesse crescer em sabedoria e graça diante de Deus. Certo de que o presente dos pais somos nós que somos filhos, Mas não podemos descartar quantos filhos de cabeçaduras, corações endurecidos, que não sabem, como resposta aos seus pais, lhes oferecer a alegria. Alegria, como consequência de uma vida pautada pela verdade, pela justiça, em correspondência aos valores que um dia recebemos de nossos pais. O Catecismo da Igreja Católica, amados irmãos e irmãs, ao falar da família da Igreja Doméstica, convida os pais a serem pela palavra e pelo exemplo, pelo testemunho, e, de fato, são os primeiros mestres da fé. E, com isso, o espaço para o questionamento, a alta avaliação. Eu tenho sido um bom pai? Aquilo que a Igreja nos convida, a paternidade responsável, de que maneira eu tenho exercido esta vocação, que é um dom de Deus. Ser pai é um dom de Deus. E quantos filhos que foram criados, educados, por mais que não fossem seus pais biológicos, mas homens que, na dedicação, na aceitação, na acolhida, no coração, Patricorde significa paz de coração. Assim como foi São José, na vida de Jesus Cristo. Que, embora não sendo consanguíneo, mas aquilo que é essencial, que é o amor, amor este, que, do céu, se encontra em Deus, mas que se faz presente aqui na Terra, e aos pais, não deixam de ser, amados irmãos e irmãs, este canal, este instrumento da bondade de Deus na vida de seus filhos. Aos pais que aqui se encontram, aos que participam pelos meios de comunicação, os nossos parabéns. Parabéns pela vocação. Parabéns por serem este instrumento, esta continuidade do projeto de Deus, que é projeto de amor e salvífico, por serem sinais, se não são, que busquem, na observância da Sagrada Família, a ser esta referência, a serem esta luz, a serem esta verdade, e, por que não, ser também esta justiça de Deus, presente na vida de cada um de nós, que somos filhos por excelência de Deus. Por isso que o salmista já nos convida a bem dizer adeus em todo o tempo, mas há diversidade nas contrariedades, nos desafios em que os nossos pais, as nossas famílias encontram, dentro do campo familiar, há dificuldade para doutrinar, para ensinar, para repassar os valores, para uma sociedade que nem sempre dá atenção para aquilo que é verdadeiro, para aquilo que é justo, e, de fato, que um dia funcionou como método educativo na criação, na educação de seus filhos, que somos nós. Mas, jamais serão bons pais, se forem pais distantes, distantes de Deus. E por isso que o maior presente que um pai pode deixar como herança a um filho é o caminho de Deus, é o próprio Deus. Esta base sólida em que fala a palavra de Deus ao se referir àquele homem que construiu a sua casa na rocha firme. Quando veio as tempestades, as adversidades, permaneceu firme, de pé, porque a sua base era resistente, porque a sua base era Deus. Nós ouvíamos ainda, amados irmãos e irmãs, da carta de São Paulo aos Efésios, o convite que o apóstolo nos faz para permitir com que o nosso coração seja habitação do Espírito Santo, nos convidando a não contristar o Espírito Santo, uma vez que um dia recebemos um selo, o selo da libertação, no dia do nosso santo batismo, quando recebendo esta graça batismal, sanando todo o pecado original, pecado em que nossos primeiros pais, Adão e Eva, cometeram, e com o santo batismo foi apagado, foi deletado de nossa vida, ficando apenas a concupiscência, que é a tendência para o pecado, mais grande é a misericórdia de Deus, que nos dá o livre-arbítrio, o poder da escolha, sempre usando a nossa liberdade, no sentido real, o significado, o que é de fato a liberdade, a verdadeira liberdade, é sempre a escolha de Deus, a escolha do bem, São Paulo já nos orienta para observarmos que nem tudo de fato é nos permitido, mas aquilo que convém a Deus, que convém a nossa edificação, o nosso crescimento espiritual, a nossa santificação, e por isso o apóstolo nos convida que possamos nos libertar de toda amargura, de toda irritação, cólera, gritaria, injúrias, tudo isso deve desaparecer do meio de nós como toda espécie de maldade. E assim poderemos compreender aquilo que o Evangelho já nos apresenta como o verdadeiro pão do céu. Mas antes disso, este espaço, esta habitação, este nosso coração precisa ser despojado para que o verdadeiro pão do céu que é Jesus, que se faz presente na Santa Eucaristia e cada Eucaristia que participamos é fazer a experiência de Deus, é fazer a experiência do céu, o céu está aqui presente. Como eu me comporto, de que maneira me coloco diante deste mistério, desta graça e por que não experimentar desta bondade de Deus? E por que não louvar sempre este Deus na nossa vida? Por que não reconhecer esta divindade uma vez em que como nós ouvíamos no Santo Evangelho a divindade de Cristo não foi reconhecida por aqueles da sua época? Imaginavam que era um homem qualquer, era o filho de José de Maria que viram crescer e descartando toda esta espiritualidade esta divindade da pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo é o filho de Deus é o nosso Salvador é este que devemos seguir é este que devemos pautar a nossa vida neste caminho na qual ele mesmo deixou claro eu sou o caminho a verdade e a vida ninguém vai ao Pai senão por mim quem é Cristo para mim? é uma ideia? é um pensamento? é um Cristo em que eu mesmo criei na minha mente que precisa estar segundo as minhas orientações ao que penso? ou é o Cristo Jesus o Salvador que nos convida a fazermos um processo de conversão a trilharmos o seu caminho e sermos de fato luz para as nações sermos estes sinais de Deus na igreja doméstica que são as famílias na sociedade e aonde ele nos convidar precisamos ser de sinais de Deus precisamos fazer a experiência de Deus precisamos sermos discípulos missionários a partir de Cristo Jesus a partir do amor aquilo que faço aquilo que realizo como obras para o reino de Deus só terá o seu significado real se forem realizados por amor antes de Jesus entregar a sua igreja seu corpo místico autoridade petrina de Pedro Jesus pergunta Pedro tu me amas e a resposta de Pedro por três vezes foi que sim na terceira tu sabes tudo tu sabes que te amo ou seja Jesus se entrega por amor Jesus oferece a igreja por amor diante do amor enquanto realidade serve sal o amor é a base de tudo o amor é Deus já nos fala São João em sua carta louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo para sempre seja louvado Amém